Estamos chegando na ponte do rio Contras Bonitinho, pontinho? A gente primeiro é expulsar água por cima, cara Rapaz Rio Contras Bruto Caricado com essa d'água É bruto Uma mãozinha pra baixo Não sei não, parece que eu vi as fotos Eu vi o lugar muito Parecido Umas árvores Acho que não sei que tirou a luz Uma foto de umas árvores Tipo essas aí assim Vem pra cá Tô lembrando Esse é castanha Parece que não Parece que não Não Mas de lá é castanha assim É uma faveira É uma faveira Faveira Uma lagoazinha pra pescar uns peixinhos Mais uma lagoas Uhuuu Um 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 E... Tocchi e merozi. Eee...